Como que funciona um aprendizado no idioma? Isso é importante vocês entenderem como que funciona. Vou distinguir duas coisas, gente. Na vida é sempre assim. É sempre, sempre, sempre assim. Tem algumas coisas que a gente quer, controla. Tem outras coisas que você não controla. É como eu tô te falando, a pandemia tá aqui. Você não controla o vírus. Você nem controla a vacina. Quando chegar na tua cidade e vai ser vacinado, maravilha. Mas você não controla isso. Quando você aborda um idioma, tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Então, eu vou começar pra falar das coisas que você controla mesmo. Grava tudo que eu vou te falar. Você gravando isso, amanhã você vai ficar muito mais fortalecido, tá? Tô te falando, é real mesmo, tá? Ó, o que está no seu controle? Eu vou falar de quatro coisas. Um, parece ser bobo, mas é. O comprometimento. O comprometimento de cada um. E eu vou falar aqui, rapidinho. Muita gente sabe disso. Me conheceu já falando isso. Já falava isso no início das lives, nas primeiras lives. Comprometimento. Ah, mas, João, o que significa comprometimento? Pô, você não sabe o que significa comprometimento? Dedicação. Olha só. Três vezes três, vezes três. A maioria das pessoas sabe o que significa isso. O que significa isso? Três minutos de manhã. Três minutos à tarde. Três minutos à noite. Se você não tem tempo. Se você não tiver nove minutos. Sinto muito te dizer. E não leva mal o que eu vou te falar. É melhor... Não tá o YouTube aí? Minimiza. Tem uma estrela? Clica e sai fora da live. Não adianta, cara. Você tá perdendo o seu tempo. Porque, um, você nunca vai aprender francês. Mesmo que você ache que eu sou um bom professor e tudo isso. Você não vai aprender francês. Então, não perca o seu tempo. É melhor, cara. Tô falando isso com uma boa. Tem tantas coisas interessantes. Tem tantas reportagens interessantes. Tem muita coisa interessante. Pô, vai no YouTube. Tem uma porrada de coisas legais. Então, vai. Não perca tempo. Se você não puder se dedicar, não adianta. Agora, como eu sei que a maioria de vocês aqui, a maioria está terça, quinta, investindo duas horas, duas horas, duas horas e, às vezes, domingo, cinco horas vezes quatro, vinte horas por mês. Ou seja, vezes doze, duzentos e quarenta horas, dividido por vinte e quatro, dá dez dias. Então, vocês estão me dando, entre aspas, dez dias da sua vida por ano. Se a gente fica dez anos, são cem dias. É muita coisa, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que vocês têm... Vocês estão querendo aprender. O que falta em vocês é justamente... Sabe, eu te dei a arma, você está apontando, mas toda vez que você vai atirar, você faz o quê? Atchumo. Aí você espirra. Não pode espirrar. Porque um, o cara vai se ligar pelo barulho. Dois, você mexe. Não pode ser sniper. Então, sai fora. Ah, mas eu tenho... É crônico. Eu sempre espio. Então, você nunca vai ser sniper. Aí, acabou. Não tem jeito. Então, comprometimento. Eu falei para essa regra. Gente, três vezes três vezes três. Três minutos de manhã. Mas quando? Poxa, vocês acordam de manhã. Como eu acordo, entendeu? Cinco e meia, cinco e quinze, seis e quinze, oito horas. Não importa. Pô, pega das oito e três, das oito e oitenta e três. Você não vai no banheiro, escovar os dentes, fazer o que você tinha que fazer? Você não vai na cozinha para comer? Você não vai dar comida para o cachorro, para a cachorra? Você não vai de bobeira às vezes, bater no papo com o vizinho? Pô, é para vocês. Você não sabe a riqueza que é de conhecer um idioma às vezes. É muito bacana. É muito, muito bacana. Entendeu? O fato de poder falar em francês, retomar em português, naturalmente. E eu falo em francês. Eu sou tão contento de falar de tudo o que eu tenho a dizer agora. E, ó, eu reparo. E o fato de te dizer que é muito importante ter esse pequeno desvouement, não é enorme, isso é muito legal. Tá vendo? Olha que facilidade que eu tenho pra... Eu tô brincando com as línguas. Então, comprometimento. Regra 1. Regra 2. Regra 2. Vou te falar uma coisa que tá... Você tá no meu alcance. Porte. Pensa em francês. Cara, não vai mentindo pra mim. Tem quantas pessoas? 90 pessoas mais 19. Tem 110 pessoas. 107 pessoas de repente. Mais de 100 pessoas. 97... 96 pessoas não pensam em francês todos os dias. Cara, eu quero ser apedrejado se eu tô mentindo. Não pense em francês constantemente. Você quer ou não quer aprender francês? Você quer falar francês até o final do ano ou você não quer? Você que decide. Tem muita gente aqui que tem a minha ajuda. São meus alunos. Eles têm acesso. Eles têm um curso. Têm uma metodologia. Eles já partem na frente. Mas você que não pode, não tem problema nenhum. Você já pode se preparar, sabe o quê? Pra chegar lá. Talvez você demore um pouquinho mais. Mas só o fato de você começar da forma certa, já faz toda a diferença. Como uma pessoa, por exemplo, que faz meu curso, mas que não aplica o que eu mando fazer. Às vezes uma pessoa que só acompanha minhas lives, mas que faz tudo certinho, vai mais longe. Tá vendo? Eu não tô sendo hipócrita. Ah, quem faz meu curso. Não. Quem faz meu curso, com certeza, eu já tô botando armas nela, tô botando um colete. Não tá indo pelado na rua. Não. Tá armado. Mas às vezes uma pessoa que não tá armada, ela tem mais cuidado. Ela se esconde. Ela respeita o que eu falo. Quando cai, escurece, aí você sai e se esconde em outro lugar. Tô sempre fazendo analogias de guerra, não sei porquê. Então, como eu tô falando, 94, 95%. Ó, o Luiz tá falando. Je pense tous les jours en français mon maître. Je écoute de la musique et regarde les vidéos. Maravilhoso. Ele tá fazendo imersão. Agora, eu conheço o Luiz. Ele não pensa sempre em francês. Você tá entendendo a diferença? Quando eu falo, você quer aprender francês em 9 meses? Muita gente fala, ah, olha só, tá em alto esse negócio. Não aprende francês em 9, 10 meses. Eu tô te falando que você aprende francês em 9, 10 meses. Que eu sou a prova viva que eu aprendo o idioma em 9, 10 meses. Cara, você quer me desafiar? Porque eu tô sem tempo. Pô, João, pega uma língua que você não conhece. E em um ano, em 2 meses, você vai aprender. Eu te garanto, eu te garanto que eu consigo me virar em 10 meses. Só que eu vou meter a cara. Entendeu? Como eu já meti a cara para as outras línguas. E acabou. Não tem mistério. Não tô te falando. Eu tenho uma legitimidade natural para poder falar isso para você. É uma língua que eu falo. São 6 línguas. E não costumo misturar muito. Chega uma hora que quando você tá aprendendo muitas línguas, às vezes as gavetas ficam... Você quer falar espanhol, isso é uma palavra de italiano. E você fala francês, isso é uma... E assim por diante. É normal. Donc, donc, je veux que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Eu quero que vocês coloquem todas as chances do seu lado. Pensa em francês. O que você pode fazer a partir de amanhã? A partir de amanhã? A partir de hoje? 10h30. Cara, esqueça o português. Você não é mais brasileiro. Você não é mais português. Você não é mais nada. Eu quero que você faça o quê? Pensa em francês. O que significa? Agora... Pô, acabei a live agora. Aí eu faço. Acabei a live. Vou pegar um copo d'água. Cadê o leão? Ah, o leão porque tem que levar. Vai fazer uma... Vou dar uma volta. Aí eu falo com minha esposa. Amanhã... Tô pensando em quê? Numa língua eu tô pensando. Tá? Tô pensando em uma língua. Então, você vai fazer uma língua coisa. Amanhã... Demain, qu'est-ce que... Qu'est-ce que eu... Vamos fazer a divagação. Demain, qu'est-ce que eu dois faire? Alors... Eu dois me lever... Pronomenar. Eu dois me lever... À 5h. Car... J'ai un rendez-vous à 6h30. Chez o médico. À 8h. Depois, eu vou sair. E eu vou levar... Eu vou levar meu filho. Que é cheio. Intel. Então, depois... Eu vou levar... Ah, eu vou levar as cursas. Eu vou levar as cursas. Eu vou levar o supermarché. Eu vou tentar ir muito tôt. Acabou. Oh, são frases simples. Você vai falar... Oh, mas tá louco. É muita coisa. Faça frases simples. Mas eu penso em português. Ah, eu te consome. Não fala teu consono. Je somme. Je suave. Ah, je fã. Tenta. Pô, mas de algum fato, uma palavra. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a metade em português e a metade em francês. Mas se esforça. Só que aqui é negócio. Não adianta fazer isso. Ah, super animado. Depois da live. Amanhã e sábado você já esquece. Não adianta. Você não vai chegar lá. Eu te garanto que você não vai chegar lá. Número 3. Gente, você pensa em francês? Então, você vai fazer o que agora? Fala em francês. Vocês lembram da minha live número 1? Que eu falava pra vocês? Você sai do teu prédio? Tem um zelador? Cara, por favor. Fala pra ele bonjour. Ele vai te olhar. Ele vai te agradecer. Vai falar, ó. Eu tô te ensinando francês. Aí você fala em português. Tô te ensinando francês. A partir de agora, eu vou falar somente em francês com você. Bonjour. Comment ça va? Ele significa como está. Aí você dá uma ali, professor. Moi ça va. E toi? Super. Au revoir. Au revoir significa tchau, tá? Bonjour significa bom dia. Ou boa tarde. Tá bom? Comment ça va? Como que você está? Aí você pode responder assim. Ça va. Comment ça va? Ça va. Entendeu? Cara, daqui seis meses, sete meses, se bobear, vocês vão falar um pouquinho em francês com o zelador. Tô marido não quer falar francês? Não quer aprender francês? O problema é dele. Não, você vai falar francês com ele. Entendeu? Você vai falar francês com ele. Não importa. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? O que você quer comer hoje? Quer comer o quê? Ah, carne. Ah, quero uma carne com arroz. Ah, tu veux? Aí você repete, traduzindo. Porque agora você virou o quê? Intérprete da ONU. Como eu sou. Então, gente. Fala. Fala. Ah, mas, Jerôme, sabe o quê? Eu vou te falar uma coisa muito triste. Eu fico sozinho o dia todo. Fala com você. Pô, sabe quem faz isso? Vou falar. Matheus faz isso. E Matheus tá melhorando muito. Matheus começou francês há dois... Cara, tá tudo gravado. Matheus fez uma live comigo. Não sabia nada. Nem bonjour, nem au revoir. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Muita gente aqui presenciou. Muita gente participou dessa live um domingo. Eu chamei o Matheus. Ele tava sentado, tinha uma coisinha atrás. Lembro como se fosse ontem. Comecei a falar duas, seis coisas. Ponto final. Comecei a acompanhar as lives. Entro no meu curso. Cara, é maravilhoso de ver a evolução dele. Nós tivemos a nossa aula de conversação individual. Foi muito maneiro. Entendeu? E falei pra ele, ó. Faz isso, essa e assim. Aí eu falei, Matheus, você vai fazer isso, isso e isso agora. Que fica uma mini mentoria. E é maneiro. É muito bacana. Então, gente. Ele fala, ele fala, Jérôme, tô sozinho em casa às vezes e falo. Falo comigo mesmo. O vizinho devia me achar louco. Falei, maravilha. Deixaria te achar maluco. Não importa. Não importa. O que importa é que você fale francês no final do ano. E número quatro. O que está no seu controle, tá? Escolha uma metodologia. Vígula um professor. Muita gente aqui, digamos, não vou falar, tá escolhida, gosta. Claro, vocês gostam de mim, vocês já viram tudo isso. Mas eu não tenho essa pretensão de falar, ah, pô, eu sou melhor. Não vou falar isso. Vou deixar os alunos falarem isso. Mas escolha um professor. Dica número um. Dica. Acabou. Nativo. Nativo mesmo. Nativo. Não vou nem falar franco brasileiro. Nativo 100%. Como eu. Tipo, entendeu? Eu aprendi português. Mas português não é minha língua. Faça, faça isso. Escolha a metodologia. Então, bom, muita gente gosta do jeito que eu ensino. Então, vocês gostariam comigo. 90 pessoas, 9,35, mais 15, 105 pessoas aí. Olhando, assistindo, escutando um cara falando. Eu me garanto mesmo. Eu sempre falo para os meus alunos. Gente, eu confio no processo. Eu sei. Eu fiz as minhas aulas com muito amor. Cara, eu tenho uma loucura. Até a Isabel sabe. Até os outros sabem. Eu estou regravando aulas. Minha aula está boa. Tipo. Eu falo. Mas sabe o quê? Porque às vezes eu acho. Eu poderia ter falado assim, dessa forma. Eles vão entender melhor. Eu poderia ter acrescentado isso. Eu vou regravar essa aula. Estou nem aí. Eu estou nem aí. O curso tem que viver. Ele flutua. Entendeu? Então, gente. É importante. Muito importante. Vocês escolherem uma pessoa com quem você se identifique. O que não está no seu controle. Muito importante. Primeira coisa. E você vai entender muito bem por quê. Avaliar o nível. De quem? Do professor. Isso não está no seu controle, tá? Olha só. Avaliar o nível do professor. Isso não está no seu controle, tá? Você pode me dizer o que você quiser. Mas não está no seu controle. Porque você não tem a capacidade técnica para avaliar o professor. Isso que é o problema. Porque como você não tem a capacidade técnica para avaliar o professor. De duas uma. Ou você cai no papo. Sou professor de francês. E ensino há 53 anos. E eu falo muito bem francês e não falo nada. Mas você não sabe. E você se perde. Ou você faz o que eu te expliquei. Escolha um nativo. Já é uma primeira coisa. Número dois. Vê se você se identifica com um nativo. Porque tem alguns nativos e você não vai se identificar. Entendeu? Gente, a melhor maneira. Quando você faz a minha aula. Se você sai da minha aula e fala. Caramba, não entendi nada. Eu vou te falar. Volta aí na aula. Como é compreensão oral. Eu leio um texto. Aí eu vou devagar. Aí já comecei a entrar. Volta. Porque, cara, eu fiz. Porque eu já tenho histórico. Já tem pessoas que entendi, entendi. Tá legal, tá legal. Se eu tivesse de desavaliações. Sete. Pô, não estou entendendo nada. Já não está muito complicado. Ia refazer. Mas, claro que às vezes é falta de atenção. Tipo, você assistiu a aula correndo. É normal. E às vezes tem aulas que você precisa sentar. Assistir. Como a Rosana falou há uns 20 minutos atrás. Já adoro a revisão. Adoro revisão. Então, você tem que assistir. Por exemplo, uma aula sobre os pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos. Ou o lugar do adverbo de uma frase. São aulas que você vai ter que sentar e parar. Entendeu? E revém. Revém. E depois você faz o quê? Parte. Parte pra quê? Pros exercícios. Porque eu sempre falo pra o professor. Se você não fez os exercícios, não adianta também. É naquela hora que você vai colocar em prática o que eu te ensinei. Então, gente. Você não tem como avaliar um professor. Número dois. Uma coisa que vocês não têm controle mesmo. Esse aqui vai depender de cada um de vocês, tá? Esse aqui, pra Kiara vai ser uma coisa. Pra Angela vai ser outra coisa. Gente, não fica se cobrando nesse sentido. Absorver mais do que você conseguir. Gente, não adianta. Não adianta. Eu te encher, sabe, mais uma vez. E conteúdo, conteúdo, conteúdo. E vai, e vai. Não adianta. Tem pessoas que têm mais facilidade. Tem pessoas que, vum, acaba gravando. E vai e entra. Eu não sei como... É um processo interessante. Vum, entra. Se encaixa aqui. Entra, vum, encaixa aqui. E fica perfeito. E tem muita gente que a informação entra. Ela gira aqui no meio. Ela sai por aqui. Ela volta por aqui. Ela entra. É normal esse processo. Mas tem pessoas que conseguem absorver muito mais. Cara, esse aqui, cada um, é cada um, tá? Mas, mais uma vez, eu te falei. Um coelho, uma tartaruga, não importa. O importante é chegar lá. E chegar no objetivo. Ponto final. Ah, pô, Jerôme, mas demorei 12 meses e 27 dias pra ser fluente francês. E você vai o quê? Vai se queixar? Olha que maravilha. Pô, mas fulano demorou, sabe o quê? 9 meses e 20 dias. O problema é dele. Mas você sabe falar francês e ponto final. Então, gente. E outro cara vai falar, pô, Jerôme, tô há 15 anos e ainda não sei. É porque você tá com uma metodologia errada. É porque você não tá se dedicando. É porque aí tem um... Repleto de porquês. Entendeu? Então, é muito, muito, muito importante. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.